O vereador Moisés Luciano Pirulito lamentou a dificuldade dos parlamentares de acessar prédios públicos para fazer fiscalizações. Segundo ele, os servidores dos locais dificultam o processo. O vereador não tem direito de fiscalizar, o vereador tem o dever de fiscalizar. E não precisa de mandato, de autorização, de liberação. O vereador tem que ter acesso livre nessas repartições públicas. Se esses funcionários, esses servidores escolheram essa profissão de atender num departamento, numa repartição pública, eles têm que saber do que pode e o que não pode. O vereador não invade o local público, não. O vereador entra porque tem autorização e competência para isso, para fiscalizar e verificar todas as situações.